Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou no Instituto Butantan, um dos institutos mais conceituados no mundo e hoje o assunto é escorpião. Nessa sala que eu estou aqui tem por volta de 10 mil escorpiões tem que ter um pouquinho de estômago para estar aqui e nós vamos falar sobre o animal, sobre a picada, sobre tratamento e o que é lenda urbana e o que é verdade em toda essa história, é uma informação muito importante que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá bom? Vamos lá! Pessoal, na descrição desse vídeo tem um menu com os temas tratados aqui a gente começa à esquerda falando sobre o bicho e à direita sobre picadas e o que fazer mas eu sugiro que você assista o vídeo todo e compartilhe porque você pode salvar uma vida Bom, eu estou aqui com o Thiago, o Thiago trabalha no Butantan há mais de 9 anos, né? A gente está na parte de artrópodes que é a parte que estuda aranhas, escorpiões, lagartas e produz comida também, grilos, baratas aqui tem de um tudo. Quantos escorpiões tem nessa sala aqui? A gente tem mais ou menos 10 mil escorpiões, de 10 a 11 mil escorpiões Hoje o assunto é escorpião e a ideia aqui é desmistificar todas as besteiras que vocês já escutaram e leram por aí Isso aqui não tem boato, aqui é ciência, tá? Se tem um instituto que pode falar isso com maestria ao Butantan Então, se puderem também compartilhem o vídeo que ajuda bastante as pessoas a entenderem esses animais e pode salvar uma vida aí, correto? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero saber Quais são os principais escorpiões brasileiros? A gente tem 4 espécies principais que a gente chama de animais de interesse em saúde Que são aqueles animais que podem causar um quadro mais complicado no homem caso ocorra um acidente Seria o escorpião amarelo do nordeste, que seria o Titio stigmuros Amarelo, que a gente conhece aqui no sudeste, que é o Titius serrulatus Titius baiencis, que é o escorpião marrom E o Titius obscuros do norte do país Qual é o mais perigoso? É difícil falar qual que é o mais perigoso, não dá pra gente comparar os venenos Os venenos são semelhantes, tirando o Titius obscuros, dessas outras espécies que eu te falei O que a gente mais tem caso de acidente é com o Titius serrulatus O amarelo aqui do sudeste O amarelo do sudeste Isso Quantos tipos de escorpião existem no mundo? Putz, é difícil de te dizer Mais de 2 mil Acho que a última contagem estava mais ou menos em 1900 Mas sempre tem uma descoberta nova Ou uma espécie acaba virando a mesma que a outra subespécie Então esse número é bem flutuante Qual é o escorpião mais perigoso do mundo? É difícil de te dizer qual que é o mais perigoso Justamente porque são diversos fatores que podem levar ou não ao óbito Que pode agravar ou não o quadro do acidente Depende muito do local da picada Depende da quantidade de veneno inoculado Lógico, tem as espécies que a gente sabe que o risco é alto Por exemplo, aqui no Brasil, Titius serrulatus, Titius baiensis Existem diversas espécies no mundo que podem causar óbito também De adultos, de crianças Mas aí vai depender da quantidade de veneno inoculado Do tempo que levou até o tratamento Se tinha ou não soro Então a quantidade de óbitos no mundo De diversas espécies diferentes Vai variar conforme alguns fatores Entendi Você sabe me dizer qual que é o maior escorpião do mundo? Pandinus imperator É um animal que o pessoal conhece É um escorpião preto que geralmente aparece É um escorpião imperador Imperador, exatamente Aparece no cinema Tem gente que cria como pet em casa Ele tem veneno fraco ou não tem veneno? Tem veneno muito fraco Todo escorpião tem veneno O veneno desse animal é muito fraco Uma picada pode se assemelhar a uma picada de abelha Queria fazer uma pergunta Existe uma lenda urbana sobre os pedipalpos Que são as pinças dos escorpiões ali É verdade que quanto maior a pinça Menos potente é o veneno? Ou isso não é uma regra? Ou isso via de regra pode ser falado? Tá, pode ser falado Mas sempre tem exceção Na biologia sempre há uma exceção De modo geral sim Animais que possuem as pinças muito fortes Geralmente possuem ou uma quantidade de veneno muito baixa Ou esse veneno tem a potência muito baixa Entendi Vamos falar um pouco do temperamento do escorpião Se é que existe isso em escorpião Mas assim O escorpião não ataca Você não vai estar lá dormindo Ele vai chegar lá e vai te ferroar Ou picar Ferroar, picar? Picar Isso não acontece Não, não acontece O escorpião é muito defensivo na verdade Ele não é agressivo Ele se defende Então o acidente ocorre quando por exemplo A gente passa na frente dele Ou chuta ele Pisa em cima Ele vai se defender Ou põe a mão Ou põe a mão Exatamente É um animal que vai pra cima pra atacar Mesmo porque não interessa pro escorpião Gastar o veneno com você Com a pessoa Esse veneno serve pra ele caçar alimento Entendi Pra ele conseguir alimento Ainda falando do escorpião Como o escorpião está em relação aos outros animais? Ele é um artrópode Ele é um aracnídeo Ele é primo das aranhas e dos carrapatos Exatamente Ele é um aracnídeo E ele é um artrópode Então os artrópodes seriam esses animais Com várias articulações nos membros Então seriam membros articulados E os aracnídeos São as aranhas, os escorpiões, os carrapatos E alguns outros animais Então sim, eles são próximos São primos Exatamente Entendi O veneno deles tem alguma coisa a ver? Não São venenos completamente diferentes São venenos completamente diferentes E dentro dos escorpiões também existem venenos Completamente diferentes De acordo com cada espécie Existe ninho de escorpião? Não, não existe ninho de escorpião Não necessariamente onde você encontra um escorpião Você vai encontrar dois, três, quatro Você pode sim encontrar um escorpião só Dentro da sua casa Lógico, as pessoas ficam assustadas Sempre vão achar que tem um monte Vão querer vasculhar a casa inteira Mas não necessariamente tem um monte dentro de casa Eles não ficam juntos A não ser que a oferta de alimento seja muito grande Bueiros Tumbas de cemitério Locais que tem muitas baratas Muitos insetos Eu já tive numa gravação Numa tumba de cemitério colhendo escorpião Acho que com o pessoal de Sorocaba Que era já pra mandar pro Butantan Eu fiquei impressionado que eram muitos escorpiões juntos Mas é por causa da oferta de alimento Eles não são animais que vivem em sociedade Não, não são Caso não exista essa oferta de alimento muito grande E tiver muito animal junto Vai haver canibalismo Entendi Então, ou seja Eu achei um escorpião Não quer dizer que tem mais de montes espalhados por aí Pode ter Pode ter Mas não há Exatamente Exatamente Eles são animais noturnos? São animais noturnos Então existe, por exemplo, aquele mito De que a gente coloca uma galinha No exterior da nossa casa Pra proteger dos escorpiões Sim, as galinhas elas conseguem comer os escorpiões São predadores Mas as galinhas são animais diurnos E os escorpiões são animais noturnos Então vai haver um desencontro Entendi Como eu faço pra controlar uma população de escorpiões? Existe um veneno Que nem põe veneno de barata Veneno de rato Veneno de formiga O Ministério da Saúde não recomenda o uso de venenos Não existe nenhum veneno comprovado Que mate os escorpiões Lógico que se você jogar o veneno em cima do animal Ele vai morrer Claro Então, quando há uma detetização De um local grande Por exemplo, de um cemitério Coisa que acontecia antigamente E acontece em alguns lugares ainda Alguns animais vão morrer Vamos dizer que de mil escorpiões Cem vão morrer Só que os novecentos que estão lá Que sobraram Eles vão fugir Por quê? Eles possuem receptores químicos Eles vão sentir a presença desse veneno E vão fugir Então eles vão ser desalojados E eles vão procurar um abrigo novo Então eles vão sair do cemitério E o que acontece geralmente É que eles acabam invadindo as casas Do entorno do cemitério Entendi Mas então funcionaria você detetizar a sua própria casa? A própria casa consegue fazer barreiras químicas Então você protege do animal entrar Porque é uma barreira química Por exemplo, uma faixa de veneno O animal vai perceber esse veneno E não vai nem chegar perto E se estiver dentro, ele vai sair? E se estiver dentro Na verdade, não vai sair Mas provavelmente ele vai ser desalojado E você vai encontrar esse animal Então veneno é a última opção O mais correto seria você deixar o ambiente limpo O ambiente limpo não permite que haja abrigos para esse escorpião Não vai ter onde ele se esconder Porque ele gosta de entulho, lixo e tudo mais Não vai chamar insetos Então sujeira atrai barata E barata é o alimento principal do escorpião Soleira de porta Para evitar que o animal entre Telar janela Umas telas mais fininhas Que impede tanto que o inseto entre quanto o escorpião entre Caixa de gordura sempre fechada Ralos sempre tampados Fiação Condutos elétricos sempre fechados Com os espelhos nas tomadas São essas as medidas Você falou que os escorpiões comem barata Mas eu queria saber O que comem os escorpiões além das baratas? Insetos Eles são todos carnívoros São todos carnívoros Então insetos de modo geral Qualquer tipo de inseto Geralmente passou na frente dele Ele é oportunista Passou na frente, ele está com fome Ele vai lá em Aranha também Aranha também Quem ganha na briga? Uma briga entre escorpião e aranha Depende Depende de tamanho Depende da espécie Potência de veneno Se um veneno é ativo no outro Mas não tem uma regra Não tem uma regra Quanto tempo vive um escorpião em média? Eu sei que vai depender da espécie Mas... Sim, depende da espécie Depende da condição Se o animal tem vida livre Se o animal tem cativeiro Aqui no laboratório Como há uma rotina de extração Há um estresse Cativeiro sempre oferece estresse ao animal A longevidade acaba caindo Então o animal fica aqui com a gente Por um ano Um ano e meio Às vezes dois Dependendo da situação Em vida livre Dependendo da espécie Há relatos de até cinco anos Cinco anos Exatamente Caramba, vive bastante Muitas das perguntas que eu estou fazendo aqui As pessoas me mandaram pela internet Quando eu fiz um post Que ia gravar essa matéria O Marcos perguntou se Machos e fêmeas picam E o veneno é tão forte Num quanto no outro É igual A mesma coisa Machos e fêmeas picam É a mesma coisa Com respeito aos filhotes de escorpião A partir de que momento ele passa a ter veneno Ou passa a ser perigoso ao homem? O animal já nasce com veneno Ele sempre vai ter veneno Porque ele precisa disso Para se alimentar Para se alimentar Não necessariamente ele vai usar Mas ele precisa A grande diferença é que o animal Ele nasce muito pequeno E o Telson Que seria o aguilhão Que ele inocula o veneno Ele não ultrapassa a nossa pele Se o animal for muito pequeno Então ele vai passar A conseguir inocular esse veneno na gente Conforme ele cresce A princípio O grau de periculosidade Vamos dizer assim Vai variar conforme a quantidade de veneno Então um animal muito pequeno Que já consegue picar Geralmente a quantidade de veneno Que ele vai conseguir inocular é pequena Então geralmente o quadro Não passa de dor Mas é aquela história Se for uma criança Se for uma faixa etária de risco É bom não ficar observando Leva para o médico E quem vai observar Vai ser o médico Quantos filhotes tem um escorpião Por ano por exemplo Por ano? Putz vamos fazer uma conta então Geralmente a cada ninhada De 25 a 35 filhotes E quantas ele cria? 2 a 3 crias por ano Vai ter aí uns 75 100 filhotes por ano Exatamente Eles são sexuados Mas existe partenogênese Existe partenogênese Partenogênese Para quem não sabe É o bicho procriar Sem a necessidade de um macho Exatamente Existe E esse é o nosso grande problema Porque Uma das espécies Que se reproduz dessa maneira É o Titio serrulatus O escorpião amarelo Que é o campeão de acidentes no Brasil E é justamente por isso Que ele é o campeão de acidentes Porque ele se reproduz Muito fácil Por que o escorpião Ou algumas espécies Elas brilham Na luz ultravioleta? Quase todas as espécies Algumas menos Algumas mais Existe uma enzima No exoesqueleto do animal Que permite essa fluorescência Então é uma característica Da composição do exoesqueleto É um componente do exoesqueleto Que permite isso Eu lembro que Quando eu fui fazer Essa coleta de escorpiões No cemitério Eles usavam a ultravioleta Para localizar Exatamente É o modo mais fácil E de noite No local que Esteja com Com muitos escorpiões Colocar a luz negra Que todos eles vão brilhar É muito fácil É A luz negra É a luz ultravioleta Para quem não sabe Eu já em algumas gravações No mato Usei uma lanterninha De ultravioleta Para localizar Escorpiões Para mostrar Nas gravações É bem interessante Ele acende Mesmo Ele fica muito bonito Ele fica esverdeado Fica muito bonito Aquele amarelo esverdeado Sim Bem interessante Existe uma época do ano Em que a incidência De picadas é maior? Sim Aqui no Brasil Os acidentes Geralmente ocorrem Nos meses mais quentes Por quê? Porque são animais Ectotérmicos São animais de sangue frio Vamos dizer assim Então quanto maior A temperatura Mais ativos Eles estão Então é época De acasalamento Em espécies Que fazem acasalamento É época Que pelo metabolismo Está mais acelerado Eles precisam De mais alimento Então eles Estão mais ativos Atrás de alimentos Então geralmente É época Que também chove mais Então por exemplo Animais que estão em bueiros Se tem uma elevação No nível da água Nos bueiros Ele vai ter que fugir De lá E vai fugir Vai para algum lugar Geralmente dentro de uma casa E pode causar um acidente Existe escorpião na neve? Não Não existe Ele não suporta o frio Não suporta o frio O que não quer dizer Que você não possa ter Acidente com escorpião no inverno Exatamente Principalmente em um país tropical Que nem o nosso Que a gente tem uma faixa do país Que está praticamente Com a temperatura sempre acima De 20 20 e poucos graus Picada de escorpião No Brasil Com espécies brasileiras Mata? Pode matar sim Existe uma faixa etária de risco Então crianças até 12 anos E idosos Representam essa faixa etária de risco Então geralmente Os óbitos ocorrem nessa faixa etária Mas eu posso morrer com 40 e poucos anos? Pode Porque existem algumas situações Que podem agravar o quadro Por exemplo Diabéticos Outras doenças predispostas Pacientes com problemas renais Problemas hepáticos Existem agravantes Quantas pessoas por ano Morrem no Brasil Por causa de picada escorpião? Você tem ansiedade? No Brasil Ano passado Se eu não me engano Estava em 90 óbitos 90 óbitos Isso documentado Notificado Quantas pessoas são picadas Por escorpião por ano no Brasil? Dado do ano passado Também já estava em 80 mil Aproximadamente 80 mil acidentes 80 mil acidentes Isso que procuraram ajuda médica Exatamente Isso que foi notificado Então tem muita gente Que é picado Mas mora muito no interior Que acaba Não procurando médico Por N motivos Que a gente não fica sabendo Existem pessoas Alérgicas Ou mais Suscetíveis ao veneno Porque por exemplo Tem pessoas que são alérgicas A picada de abelha E podem morrer Com picada de abelha Sim A gente tem que pensar Que o veneno É uma sopa proteica Proteica e enzimática Existem vários compostos Lá dentro E a pessoa pode apresentar Alergia a um ou mais Compostos que estão lá dentro E ela só vai saber No momento da picada Então que nem aquelas espécies Que a gente comentou Que o veneno Não possui risco ao homem Se a pessoa for alérgica Alérgica a algum componente Daquele veneno Pode causar um baita estrago Uma reação anafilática Que se não for tratada a tempo Pode levar a óbito Não por conta do veneno Mas por conta da alergia Apresentada a esse veneno Como eu sei que eu fui picado Por um escorpião Se eu não vê-lo Ou seja, estou em casa Lá, estou dormindo Senti uma ferroada Não achei nada Como eu sei que aquilo Foi um escorpião? É difícil saber Que foi um escorpião Por quê? São animais pequenos Geralmente a gente Não nota o local da picada A gente não vê o furinho Ah, você não vê o furinho Pode ver Mas pode não ver Depende do tamanho do escorpião Existem aranhas Que o envenenamento Por exemplo, aranha armadeira O envenenamento Por uma aranha armadeira É muito semelhante Ao envenenamento Por um escorpião Amarelo São quadros muito parecidos Então o que você tem que fazer Se você está com uma dor Muito grande Está apresentando inchaço A suspeita é essa Procura o médico O médico vai saber Dizer pelos seus sintomas Se é um escorpião Ou se é uma aranha Não necessariamente Porque o quadro É muito semelhante Mas como é que faz Como é que faz com o soro O que pode acontecer É o médico acabar Aplicando o soro Pela suspeita Tomando todos os cuidados Porque a pessoa também Pode apresentar a reação Ao soro Entendi Então levando Todo o histórico Do que aconteceu O médico pode ser levado A tratar com o soro Caso contrário Ele pode começar a tratar Apenas a sintomatologia Se ele ver que não está dando resposta E a suspeita é essa Ele vai acabar Aplicando o soro Picada de escorpião Sempre dói Sim Eu sempre vou sentir Que eu fui picado Eu não tenho uma picada Indolor Existe a picada seca A picada seca Ela não inocula o veneno Então você vai ter A dor mecânica Do aguilhão entrando Do telso entrando Que às vezes Se você estiver dormindo Por exemplo O que é difícil Você não vai sentir Porque é só uma dor mecânica Mas se tiver um pouquinho De veneno A picada já é bem dolorida Quais são os sintomas? Vai ter inchaço? Clinicamente O que eu vou sentir? A sintomatologia Além da dor Na hora É a dor local Muito forte É uma dor que Se você for picado Por exemplo Na ponta do dedo Ele pode irradiar Até o ombro É semelhante A uma picada de abelha? Pior? Como é que é? Eu nunca fui picado Por escorpião Mas acredito que seja pior Pelo que Conhecidos que já foram picados Descrevem Pior E a evolução disso Com certeza é pior Então tem a dor local Tem o inchaço local Vermelhidão Sintomas de inflamação No geral Esse quadro pode virar sistêmico Então pode evoluir Para sudorese Vômitos Diarreia E em casos graves Casos extremos Por exemplo Com aquelas faixas etárias De risco Pode causar Aumento de pressão sanguínea Uma variação Na verdade Aumento e queda Aumento e queda Pode causar Um edema pulmonar E morte A picada de escorpião Mesmo sendo tratada Ela pode deixar sequelas Que nem deixa Uma picada de cobra Ali Que pode deixar Uma cicatriz Um tecido morto Sim Na verdade As sequelas Que a gente nota São sequelas neurológicas Ou respiratórias Não necessariamente No local da picada Não para escorpião O local Ele tem O edema local Tem a dor local Vermelidão Mas geralmente É isso Depois passa E você não vê Nenhuma cicatriz Geralmente a sequela Vem depois De uma apresentação Sistêmica do quadro Entendi É frequente isso Ou são casos isolados Casos isolados Se for tratado Geralmente tudo bem São casos isolados Que variam de novo Conforme a faixa etária De risco E conforme a demora Para o tratamento Entendi Além do veneno O escorpião Pode transmitir Alguma outra doença A gente tem que pensar Que os escorpiões Comem baratas Então eles vivem Num ambiente sujo Vamos dizer assim Então por exemplo Comer um escorpião Ele pode ter diversas Bactérias No exoesqueleto dele Ou mesmo No trato intestinal dele Você pode comer Um escorpião Se você Eu já vi na China Em vários programas De sobrevivência Vocês já viram Eu particularmente Nunca precisei Porque nunca precisei Mas você Se você Puser no fogo ali Você pode comer Você tira o O agulhão E come O que acontece É que quando o animal Morre Ele entra em autólise Ele se decopõe Muito rápido Então esse veneno Se perde muito rápido Ele não fica ali Entendi Ao contrário de uma serpente Que a gente pode notar O veneno Ainda na glândula Durante Se eu não me engano Alguns dias É verdade Pode ser picado Até com a cobra morta Exatamente Com o escorpião é diferente Com os artrópodes É diferente Eles entram em autólise Muito rápido Então esse veneno Não fica ali E quando coloca o animal No fogo Quando tem esse Esse cozimento Vamos dizer assim Esse veneno Acaba se perdendo Também Teoricamente É proteína Como outra qualquer É proteína Exatamente Aí vai do gosto De cada um Como é a extração De veneno Aqui pra fazer O soro A gente extrai A partir de um estímulo elétrico Diretamente na glândula Então a gente Dá um choque elétrico No local da glândula Que fornece Uma contração muscular Que vai Ejetar o veneno Pra fora do Telson E é aí que a gente Cole esse veneno Eu posso chamar O Telson De agulhão O ferrão É tudo a mesma coisa É o Telson A gente chama A estrutura inteira Então seria A glândula Com o agulhão Então aquela estrutura É o Telson Entendi 100% do veneno Está ali Se eu cortar aquela pontinha Esquece Não tem mais veneno Como o soro é produzido É o mesmo O mesmo processo Do soro antiofídico Você injeta em cavalos Exatamente Injeta esse soro Esse veneno no cavalo E a resposta imune Do cavalo É o que vai servir Pra gente produzir o soro Entendi Isso não mata o cavalo Não São doses fracionadas Quantas vezes você consegue Extrair veneno De um escorpião Antes dele morrer De escorpião A gente extrai 4 a 5 vezes O que eu não Devo fazer No caso De uma picada De escorpião Eu sei que tem Muitas lendas urbanas No caso de cobras Gente que chupa Gente que corta No caso de escorpião O que eu não devo fazer É basicamente A mesma coisa Que com a serpente Então nunca fazer sangria Nunca fazer torniquete Não chupar Fazer o corte E tentar tirar o veneno Existem diversos tratamentos Caseiros Que as pessoas passam Por exemplo Passar pasta de dente Querosene Óleo de cozinha Garrafada Que seriam Uma mistura de álcool Com animal dentro E as pessoas bebem Enfim Nada disso funciona Inclusive algumas Podem piorar o quadro Por exemplo Essa garrafada Isso gente São lendas urbanas Não importa O que a sua avó Te falou Ou o que meu avô Me falou É importante A gente ter Informação correta A gente já está Na era Que a gente tem tecnologia E tem informação Para isso Então não falem besteiras Não façam besteiras Você foi picado Por escorpião Vá para o hospital Exatamente Qualquer hospital Está apto A tratar uma picada De escorpião Os médicos Teoricamente Deveriam estar aptos A tratar Qualquer médico Só que não há soro Em qualquer hospital A distribuição Desse soro É feita conforme O número de casos Que ocorrem no Brasil Ele é distribuído Conforme a epidemiologia O estudo epidemiológico Existe o site Do CVE Que é o controle De vigilância epidemiológica Que existe uma listagem Dos postos E dos hospitais Que possuem o soro Onde vão ter o soro Exatamente Tá, mas eu fui picado Eu entro no site Ou eu vou para o primeiro hospital Vai para o hospital Quem faz esse encaminhamento Se necessário É o próprio hospital Entendi Porque muitas vezes Não necessariamente O cara precisa do soro Ele pode tratar só o sintoma Exatamente Exatamente E quem vai dizer isso Quem vai levar Essa condução médica É o próprio médico Entendi O que é o tratamento do sintoma É o tratamento da dor É para ver se o quadro Não evolui Exatamente Então seria a observação Para ver se não há A evolução do quadro Se o quadro começa a ficar moderado Que a gente ama Que já seria a apresentação De vômito Sudorese Diarreia Já é um quadro moderado Que já começa a se pensar No soro Um quadro leve Que geralmente Não passa de dor local Que pode prolongar Por muito tempo Geralmente trata-se só com anestésicos locais E esse tratamento de dor Eu devo levar o escorpião Para ele saber a espécie Ou é que nem as cobras Que é muito fácil de identificar Não Se possível Eu vou levar o escorpião O quadro clínico Que a gente tem Com as espécies de interesse No Brasil São muito semelhantes Menos com títios obscuros Que seria o escorpião preto Do norte do país A sintomatologia O quadro clínico desse escorpião É completamente diferente Dos outros Dos outros três Que eu havia falado Inclusive O soro O tratamento com soro Para esse acidente Não serve Então você tem Dois tipos de soro Na verdade tem um tipo só Que é para todos Mesmo para o títio do norte Que trata os dois amarelos E o marrom O títio do norte Não é tratado com esse soro Ele é tratado Só a sintomatologia Porque o soro Não é efetivo Entendi Então só tem um soro Para escorpião Só tem um soro Para escorpião Tá Eu posso ter um acidente Com o títios do norte Em alguma outra região Do Brasil Ou não Ele está localizado No norte Ele está localizado No norte Mas a gente tem que levar Em conta que existem Muitas pessoas Que ilegalmente Podem manter um animal Talvez em cativeiro Tudo bem Tirando o caso de cativeiro Ele não vai Ele não vai Se criar por aqui O que acontece Às vezes Que a gente já viu Diversas vezes Por exemplo Carregamento de De fruta De madeira Às vezes Exatamente Mas são carregamentos Que vieram de lá pra cá Eu sei que essa é uma pergunta Extremamente subjetiva Mas Quanto tempo Eu tenho para chegar No hospital Depois que eu fui picado Por escorpião É a pergunta que mais Me fazem aqui Se eu tenho que sair Correndo que nem um desesperado Ou se é Que nem as cobras Que leva Seis, sete, oito horas Para os sintomas começarem a aparecer Fica repetitivo Mas novamente Pode variar muito Então assim Foi picado Vai Vai Mas não precisa se matar No trânsito Não precisa Não precisa Assim Se for criança É o mais rápido possível É o mais rápido possível Exatamente Sem causar perigo Para ninguém na rua Mas não espere Entendi Mas não é Não, não Esperar jamais Mas não quer dizer Que eu vou ser picado E nos próximos dez minutos Eu vou morrer Já começa a cair Nada disso Nada disso Leva aí Você tem um tempo Começa a doer Às vezes essa dor Fica muito grande Na hora Mas a evolução disso Não é tão imediata Entendi Na primeira hora Você começa a ter essa evolução Entendi Dá tempo Eu tenho aí uma hora Um pouco mais Via de regra Não dá para dizer Se a pessoa é alérgica ou não Mas via de regra Não é coisa de dez minutos morrer Não Não é assim Não para as nossas espécies Quanto tempo o soro leva para fazer efeito no corpo? O soro geralmente ele é imediato Não que na hora vai cessar toda a sintomatologia Mas o soro começa a fazer efeito a partir do momento Que ele é injetado Exatamente O soro é intravenoso Intravenoso Existe alguma forma de eu levar Eu vou fazer uma expedição Eu levar esse soro Não dá porque eu tenho que aplicar uma injeção Antigamente Há muito tempo atrás Existia essa possibilidade Então existia uma troca Com o Butantan Antigamente então Por exemplo Os fazendeiros traziam uma serpente Um escorpião E em troca podiam levar algumas ampulas Para deixar lá na sua geladeira Hoje em dia não existe isso Então O soro Antiaracnídeco e antiscorpiônico Estão restritos à rede pública Não existe soro em pó Soro é só injetável Na verdade A gente leofiliza O veneno e tudo mais Mas o soro é injetável Não existe soro em pó Entendi Nem soro oral Nada que eu tome Nada disso Perfeito Eu já sabia Mas muita gente tem essa dúvida É importante destacar isso É sempre injetável Se eu não tiver acesso ao soro Eu estou perdido Num lugar Eu não vou conseguir chegar Num hospital O que eu devo fazer Se eu for picado por um escorpião Fazendo um paralelo com cobras Provavelmente Quanto mais você ficar parado Menos o veneno vai circular Exatamente Com escorpiões é a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Tentar limpar o local Da picada Tentar ficar o mais calmo possível Pra que a circulação Também não aumente demais Pra esse veneno se esfolhar rápido Então tentar ficar calmo Se você tiver uma trilha Por exemplo E tiver a possibilidade De você ficar em repouso Por exemplo Alguém te levar Melhor ainda Entendi Porque quanto mais calmo Quanto menos A sua circulação Estiver funcionando Melhor Quanto menos exercício Melhor Exatamente É uma decisão difícil aí Se você não tem acesso Ao hospital Se você vai tentar Arriscar Chegar ao hospital Você vai ficar parado Vamos supor que eu tenha Que eu vá levar Um dia ou dois Pra chegar no hospital É preferível ficar parado Onde eu estou Ou saio caminhando Até o hospital Eu sei É uma sinuca É uma pergunta difícil É bem difícil E não existe uma regra Pra isso Mas o que você faria? Por exemplo Se eu tivesse com uma criança Na trilha Se a criança foi picada Nunca eu iria ficar parado Claro Você ia carregá-la Iria sair correndo Mas você Você está sozinho ali Se fosse eu Talvez eu esperaria um pouquinho Pra ver a evolução desse quadro Entendi Mas lembrando que sempre Procurar um médico Assim que possível Claro Tem muitas variáveis No meio disso Então De novo Quantidade de veneno inoculada A espécie do escorpião Em questão Tem muitas variáveis A sua reação Aquele veneno Exatamente Exatamente Como eu procedo No caso de picada De animais domésticos Eu tenho um cachorro Ou um gato E ele foi picado Por um escorpião Já aconteceu De um gato Aparecer com um escorpião Na boca Ali provavelmente Foi ferruado Ou não Sei lá Bom A vantagem dos animais domésticos É que eles tem Uma camada de pelo Então nem sempre O escorpião consegue Chegar na pele Entendi Lógico Depende da raça Da quantidade de pelo E tudo mais Quando chega Quando há o acidente Geralmente Esse acidente Evolui do mesmo jeito Que evolui Para uma criança Então seria um quadro Emergencial É importante levar Para o veterinário É importante levar Para o veterinário O grande problema É que não há soro Então o tratamento Vai ser estritamente De sintoma Então seria Internar esse animal E acompanhar O passo a passo Do que está acontecendo E tratar o passo a passo Nós devemos matar Os escorpiões Ou eles têm Alguma função Dentro da cadeia alimentar Importante Para a continuação Do planeta Sim Bom Todo animal Tem a sua importância Na natureza Quem está entrando No habitat Somos nós E não eles O que o escorpião Faz para a gente O escorpião faz Para a gente Por exemplo Acho que Grande parte da população Tem medo de barata Escorpião come barata E aí existem Aqueles animais Silantrópicos Que moram Basicamente junto com a gente Já estão completamente Adaptados ao ambiente urbano Que seria o caso Do escorpião amarelo Por exemplo Que a gente tenta controlar Porque eles estão Em ambiente urbano Animais que estão Em mato Em florestas E tudo mais Não tem porque A gente tentar Controlar esses animais Inclusive existem Algumas espécies De escorpiões Que servem para a gente Como parâmetro ecológico Então Se aquela mata Está sendo muito degradada Por exemplo E a quantidade Daquela espécie De escorpião Está decaindo Que alguma coisa Está errada Com o habitat Então ele dá Para a gente Um parâmetro Da preservação Mas ele é importante Para o controle De outros insetos Que podem virar praga De insetos Exatamente Tiago Muito obrigado Informações muito valiosas Espero que vocês Compartilhem esse vídeo Para a gente matar Um pouquinho Das lendas urbanas Aqueles ditos Populares Que a sua avó Falava Que o meu avô Falava E que podem ser Grandes equívocos Aqui Tá bom Então Se vocês gostaram Desse vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva-se no canal Se não estão inscritos E muito obrigado Pela audiência de vocês Valeu pessoal Fui Tiagão Obrigado Obrigado É isso